Estamos aqui na rua Marçal com a avenida Orozino e nós recebemos denúncia de populares que tinha um cabo solto, vocês podem estar vendo a imagem, não tinha como passar aqui nessa rua, tinha esses cabos soltos no chão e nós viemos aqui conferir. Na verdade, nós chegamos aqui para a nossa surpresa, os cabos estão levantados, nós podemos ver que é de uma operadora de telefone, nós entramos em contato com a operadora, ainda não obtivemos nenhuma informação, nós conversamos com os populares que não querem aparecer, mas que nos contaram que não foi a operadora de telefone que levantou esses cabos. Na verdade, aí só está feito um parcial, esses cabos só estão levantados, mas eles não estão em funcionamento, segundo os populares, quem tem planos dessa operadora ainda estão sem acesso à internet, esses cabos estavam soltos desde segunda-feira da semana passada, então veio um eletricista que levantou esses cabos, porém não está consertado. Então nós estamos aqui na rua Marçal com o Orozino, que estava interditada e agora já está livre o acesso, as pessoas já estão passando, porém os cabos não estão funcionando, a operadora não deu nenhuma justificativa até o encerramento dessa matéria. Nós estamos aqui com a moradora, ela não quer se identificar, mas eu vou perguntar para ela. Desde que dia que você está sem internet? Desde segunda-feira passada. E estava interditada a pista aqui, a avenida e essa rua lateral? Isso, os cabos estavam no chão, não tinha como passar, estava só com os cones, mas os fios estavam todos no chão. Essa operadora não, vocês tentam falar com a operadora, ela responde, ela não responde, como é que está o contato operadora-cliente? Eles falam que estão fazendo, vai pedir para vir a assistência, mas também nunca vem. Com a imagem de Jamison Henrique, apoio técnico Lucas Henrico, eles mariam para o grupo Mato Grossense de Comunicação. A conexão. A conexão.